Zé Matuto Zé Matuto Deixa a tanga voar Ora, pamba, ora, bola Joga fora a rabichola e deixa a tanga voar Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Ainda voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto matutou, matutou e escreveu pra Clodofio Ele logo respostou e atacou Desse é atraso do Brasil Uma tanga, mini tanga Tão pequena, pequitinha, miudinha Não precisa amarrar Solta! Ora, pamba, ora, bola Joga fora a rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Deixa a tanga voar Ora, pamba, ora, bola Joga fora a rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Deixa a tanga voar Ora, pamba, ora, bola Joga fora a rabichola e deixa a tanga voar Música